Muita gente que sofreu com a falta de água no ano passado foi ao auditório da Associação Comercial e Industrial de Aparecida. A pergunta de todos é se este ano as torneiras não ficarão secas. Esperamos que até o início do ciclo de estiagem no estado de Goiás nós já estejamos com essa matéria completamente solucionada, de modo a não ter mitigação na oferta de águas no período crítico, que normalmente é para o mês de setembro, outubro, quando a seca atinge o seu ápice no estado de Goiás. Nesta sexta foi inaugurada a primeira parte do sistema Alto Paraíso. Ele vai levar água em bairros de Aparecida, onde não tinha o abastecimento da Saneago. No mesmo evento, foi dada autorização para começar o processo de licitação para as obras do Linhão, uma ligação do Complexo Mauro Borges com Aparecida. Essa obra será em quatro etapas, ou seja, não deve ser finalizada antes da estiagem. Apesar disso, o presidente da Saneago garantiu que neste ano não faltará água em Aparecida no período de estiagem. Esse ano não vai faltar água para quem já tem água na Saneago. Vai ficar faltando ainda aqueles 30% de Aparecida onde não tem água ainda, não tem tubulação, não tem adutora. Esse processo vai depender desse grande investimento que está sendo assinado hoje do Linhão, que aí a água que já existe tratada no Mauro Borges vai chegar em todas elas, mas é um sistema por etapas. Vai começar agora, esse ano já uma parte já entra. O ano que vem até dois anos, até integrar, até Goiânia e Aparecida ficarem com 100% de água.